Artista que faz sucesso no Brasil, a gente vai ficar super contente por tantos anos fazendo sucesso desde 1972, quando começou a carreira. Agora imagine esse artista que faz sucesso até hoje no Brasil, mas que tem suas canções gravadas em mais de 20 países diferentes. Pois é, Claudinha, olha aí, olha aí, Claudinha. Se inspire, viu? Fernando Mendes, ao vivo no Mulheres, bem-vindo. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto. De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora Eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te esquecer Muito gostou Porque eu não consigo entender certas coisas O artista ele trabalha tanto pra conseguir o sucesso Quando atinge o sucesso Aí reclama disso Não faz sentido Não é verdade? É verdade Você desde 72 A maioria não é assim não A maioria não Você desde 72 Um sucesso tremendo Não só no Brasil Mas no exterior Como que as pessoas lá fora Enxergam a música brasileira Assim com a qualidade que você faz? Como a gente sabe né Que a música brasileira é muito querida lá no exterior Deixa eu tirar um fiozinho aqui que tá no seu olho Lá no exterior Obrigado Lá no exterior Todo mundo sabe A Desconhecida também foi assim Cadeira de Rodas foi assim também E você não só te esquecer Várias músicas vinhas né São 40 anos de sucesso Olha a gente tem umas imagens aí Lá do comecinho de carreira Olha Olha lá Puxa Meu Deus Como é que vocês conseguem Ah menino Nosso acervo tem tudo e mais um pouco Você lembra um dos momentos pra você Mais marcantes assim de início de carreira Será aquela história de quando você chegou perto de alguém que você gostava E aquilo te bateu de um jeito diferente O Roberto Carlos né Que a inspiração né Era ele Martinho da Vila Quando eu morava em Conselheiro Pena Cidade de Janassi Minas Gerais Aí um dia eu chego perto do Roberto Carlos Já com a Desconhecida Né E ele disse né Que falavam que a gente imitava Já o Augusto e eu E imitávamos o Roberto Carlos Aí fomos ver o Roberto Carlos né Pronto Aí os caras Não Vamos lá conhecer o Roberto E fomos quando chegamos no camarim Ficou paralisado assim Aquela coisa Fica sem saber o que falar É prazer É um prazer muito grande E ele parabenizou a gente Pelo sucesso O Zé Augusto Com o de que vale ter tudo na vida E eu com a Desconhecida E ele falou assim Eu sei que existem pessoas Que dizem Que vocês estão imitando o Roberto Carlos Eu falei E aí Ele falou assim Eu também comecei imitando o João Gilberto Então E a gente só imita quem a gente gosta né Não se imita quem não gosta O ídolo Mas aí tremendo Não conseguia nem falar nada né Nada E como foi quando grandes intérpretes Começaram a gravar suas canções Então Caetano e outros tantos Ah não Aí é outra emoção É outra né Aí já é o compositor né É Que eu nasci como compositor e como cantor né Então aí quando vê Não só né O Caetano pro filme Eles velham o Prisioneiro Mas também eu vi Vê no filme né Eu vi Vê no filme eu vi E vários né São vários filmes Novelas né Então Com canções suas são muito Sempre muito bom Muito bom E no mundo todo né É Isso que é muito legal A música Estamos aí Eu acho gostoso é isso Porque você tem duas alegrias né A primeira de ser um grande compositor E de ser um grande cantor Eu acho que são momentos diferentes Para um artista Nossa O Amado Batista né Ah eu adoro Amado Batista Com o negócio da China Olha o Caetano São quantas canções Como são tantos artistas Ângela Maria Não muitas Ah não sei Quantas que você já compôs até hoje Não sei Não sei É uma boa ideia Eu peguei de algum fã Que saiba quantas músicas eu já fiz Mas tem muitas guardadinhas Ou já gravei Ah sempre tem Sempre tem né Sempre tem E como que você faz para escolher Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto Mas como escolhe-se Uma música No meio de tantas que você fez Qual que você No meu disco novo por exemplo Ah Não é para escolher 11 músicas Deve ter sido difícil Aí vai ser No meio de tantas Eu não posso falar assim Essa daqui é melhor Essa daqui é melhor Então eu coloco à disposição Se alguém falar essa música é legal A nota Ah então você põe o pessoal Para escutar Quem falou que é legal E não pode ser da família Senão vai dizer que todas são boas É verdade Nem amigo Então você coloca pessoas assim Longe para saber Eu gostei dessa música Por causa do ritmo Gostei dessa música Por causa do disco Fala daquilo Não escolhei Aí escolhi 11 Escolhi 10 para esse disco Mas olha Para chegar a essas 10, 11 De um trabalho Já é difícil Já que tem tantas canções É difícil Que critério você usa? Para escolher Eu gravei 22 22 22? 22 Perdão Tem que ser Depois de 2001 Depois do mesmo 14 anos Para lançar um disco novo Então mas menina Eu vou te dizer Você vai ter ainda que gravar Uma coletânea Dos seus grandes sucessos Interpretados por você E por outros cantores também Já pensou? Parece que adivinha Você vai fazer isso? Porque tem um projeto Da Universal Que começou com Gonzaguinha Já lançou o Gonzaguinha E o segundo sou eu Ah que beleza Olha eu não sabia disso Que bom Você já tem amado o Batista Cantando comigo São vários São vários Luiz Gonzaga Cantando comigo Ano passado E Leonardo Que legal Nosso querido Roqueiro Roqueiro não Nossa Opa É porque O Erasmo? Eles falaram Que não podiam falar os nomes Ah não podia Ah então não vamos falar Não vamos lá Mas na gravadora É esquisito Não pode falar Então a gente nem fala né Mas quando que você Não fala assim Ah escolheu Aí faz com o outro Ah entendi É porque tem essa concorrência né Um outro também legal Que regravou No DVD dele Que foi o Nossa senhora Como é que eu sei Eu tô bem de memória Menino mas no meio de tanta Ah o Frank Aguiar Ah meu querido amigo Ah ele é ótimo E quando que você acha Que sai esse trabalho? Ah isso agora Tudo agora é pra ano que vem 2016 né Porque o ano praticamente Já acabou né Ah pode pedir uma coisa? Pode Podia cantar a palinha Só um pedacinho De cadeira de rodas Cadeira de rodas Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Ah que lindo Você tem mais gostoso de ouvir Pessoalmente assim Só capela? Com certeza É uma delícia Tem que fazer pocket show Também aqueles shows Pequenininhos É verdade Né? O pessoal tá tudo Poladinho em você Isso eu faço no Rio também Também faz né? Menino contando histórias Ah é muito legal Uma maravilha Olha vou te falar Isso daqui dá Vários programas Vários livros Só de história De bastidor na música Nossa senhora Tem coisa que não acaba mais né Maravilha Posso pedir mais uma? Bora Vambora Fernando Mendes ao vivo Você zombou quando eu falei Que muitas vezes já sonhei Estava com você na cama E muita coisa te ensinei E me pediu pra esquecer Esse desejo de te amar Mas no meu sonho me amou E dizendo que gostou Me pedia sem parar Faz, mais, faz Te quero mais Faz, mais O que ninguém Faz, faz Assim o amor Que você faz Mais, mais Te quero mais Faz, mais Porque ninguém Mais, mais Faz Assim o amor Que você faz Agora com você na cama É quando como desejei Te ouvi dizendo que me ama Milhante vezes eu sonhei Hoje me diz que levitou O dia em que a gente se amou Até me chama Até me chama de amor De meu anjo De meu anjo De meu benzinho Me pediu Me pedindo sem parar Faz, mais Faz, mais, faz Te quero mais Faz, mais Porque ninguém Faz, mais Assim o amor Que você faz Mais, mais Te quero mais Faz, mais Porque ninguém Mais, mais Assim o amor Que você faz Faz, mais, faz Te quero mais Faz, mais Porque ninguém Mais, mais Faz, assim o amor Que você faz Mais, mais Te quero mais Faz, mais Porque ninguém Faz, mais Assim o amor Que você faz Gente, que música gostosa demais Deixa eu mostrar aqui Adorei o CD Nossa, que bom Primeira canção Primeira Faz, mais Faz Só lembrar você Pra contratar O Fernando Mendes Obrigado O telefone é o 0 operadora 11 9 8 7 7 8 6 6 6 9 9 0 operadora 11 9 8 7 7 8 6 6 9 9 Ela quer pedir música Quer ver? Fala, mama Bora, Ana E pelo menos dá uma palinha De uma música que eu gosto muito A Desconhecida Pode ser um pedacinho da Desconhecida? Oba, então vamos Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Oh, oh Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Nunca mais Olha que delícia Bom, quer saber dos shows todos A gente também vai te passando Quando o Fernando estiver aqui em São Paulo Tem data já certinha? Pra um show aqui? Agora é final de uma paradinha, né? Parou tudo Agora só depois do carnaval Ainda bem que o carnaval começa no início de fevereiro Facilita a vida, né? Mas a agenda vai até dia 23 de janeiro Até 23, é? Dia de shows, é Olha, lembrar, gente Telefone pra contratar o Fernando Mendes É o 0 operadora 11 987786699 Já lancei ele, ó Já lançou na mão Onde a gente encontra Ao vivo e ao vivo Onde encontra o CEDES Nas principais lojas? Ah, deve ser Já encontra, né? No país todinho, né? Tá saindo agora, né? Tá quentinho, né? Mas é Esse tá, ó, pegando fogo Por aí já deve ter Sucesso é pouco Na pirataria já deve ter Ah, esse meu filho Chega na pirataria Antes de chegar na loja Sucesso, paz e saúde Que 2016 seja de grandes realizações pra você Pra tua família, tá? Obrigado Obrigadão Mama Cada música boa que ele tem, né? Imagina E você sabe que ele é a cara do Roberto Carlos Você sabe Você sabe o que eu tava falando pra mama? É Roberto Carlos que me desculpa Mas eu acho que a voz dele é mais gostosa É, o Roberto Carlos tem a voz mais miudinha Ele tem um vozeirão, né? Ele tem uma voz forte É E constante É Bonito, né? Já volta e a gente começa De novo